A Isa Soundbox A Isa Soundbox A Isa Soundbox Pronto Pronto, está feito Para trabalhar com os comandos A Isa Soundbox A Isa Soundbox A Isa Soundbox é um projeto que tem vindo a acompanhar os últimos quatro, cinco anos que neste momento é co-dirigido por mim e pelo João Calisto. É um projeto de criação, mas é um projeto de criação que tem uma faceta participativa muito forte. Ou seja, por um lado ele apresenta-se como um objeto e as práticas que ele promove põem a tónica principal da criação artística na convivência com os outros. O workshop aqui foi de acesso livre. O objetivo principal era nós jogarmos os vários jogos que são os conteúdos que a caixa tem vindo a desenvolver. Por um lado ela é um instrumento, pelo outro tem um conjunto de jogos e de conteúdos que têm vindo a ser desenvolvidos. E um dos grandes objetivos era desenvolver mais um desses jogos do repertório desta ISA Soundbox. Nesse sentido, acaba sendo um projeto que aborda um bocadinho a composição musical com as ferramentas digitais, pondo de lado, digamos, aquele lado de dificuldade de lidar com um instrumento musical ou com a técnica de execução do instrumento musical. Portanto, produzir os sons fica mais fácil, por assim dizer, e portanto o lugar ligado à criação fica também mais de acesso, mais próximo. A dinâmica teve em torno dos vários jogos pré-assistentes e da concepção em conjunto com esse laboratório na prática com os miúdos, eles aí que também foram informando. E a experiência com eles ajudou a afinar as regras e abraçar esse gesto da criação musical é o pano de fundo do projeto da ISA Soundbox. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto